A cidade de Itacoaquecetuba, no Alto Tietê, realiza a Semana da Diversidade, que vai culminar com a oitava edição da Parada do Orgulho LGBT, neste domingo. Hoje, funcionários da Prefeitura receberam orientações sobre os direitos e reivindicações da comunidade LGBT. Representantes das 19 secretarias e os guardas civis municipais participaram da palestra de conscientização. Eles estão diretamente ligados ao evento que vai marcar a Semana da Diversidade, que é a oitava edição da Parada do Orgulho LGBT no domingo. É muito comum que cidadãos, e eu sempre falo que servidores públicos são cidadãos, façam relações, por exemplo, a parada parece um carnaval. E a gente sempre fala, não, as paradas têm objetivos que são políticos, são fenômenos políticos, sociais, e essa compreensão é muito importante para que a intervenção dos policiais, dos guardas municipais, seja respeitosa com o cidadão. O Alto Tietê foi identificado com alto índice de homofobia. Itacoaquecetuba é a primeira. O governo precisava responder de alguma forma. Então, quando nós criamos a Semana da Diversidade, nós pensamos nisso. Nós pensamos em criar momentos em que nós envolvêssemos a administração pública, e aí a Guarda Civil Metropolitana é a nossa polícia. A resposta, diante das estatísticas, é de envolvimento dos servidores. Com a GSMT nessa palestra, já é um grande avanço para o tratamento contra a homofobia. A partir de hoje, a Guarda Civil Metropolitana, os funcionários de algumas secretarias que se fizeram presentes, são sensíveis a como tratar a população LGBT.